Bom dia amigos, tudo bem? Sou o Sérgio Branco, taxista aqui em São Paulo. Estou aqui para lembrar-vos de uma reportagem da Rede Globo no dia seguinte, dia 1º de julho, logo após a votação na Câmara Municipal de São Paulo contra aplicativos de carona remuneradas que são considerados e realmente são ilegais. Então eu vou mostrar para vocês a reportagem tendenciosa da Rede Globo a favor da Uber. E por que ela está agindo dessa forma? Tá bom? Sérgio Branco mais uma vez. Espero que vocês espalhem esse vídeo e divulguem entre os nossos colegas taxistas não só aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro e em várias capitais do Brasil para que nós possamos juntos trabalhar contra esse tipo de aplicativo que nos tira o pau da boca. Muito obrigado. Vamos assistir aí agora, relembrando uns pedacinhos, sobre essa reportagem. E os vereadores aprovaram ontem, em primeira votação, o projeto de lei que proíbe o uso do aplicativo Uber. Foram 48 votos, olha aí as imagens, foram 48 votos contra o Uber, apenas um a favor. Mas o projeto de lei que proíbe o aplicativo ainda tem que passar por uma segunda votação. O Uber, na verdade, oferece para o cidadão o direito de escolher, né? Opa, pera um pouco aí, Tramontina. Não entendi direito. Você está falando de direito de escolha. É isso? Repete aí pra gente ouvir. O Uber, na verdade, oferece para o cidadão o direito de escolher, né? Ah, legal. Então é isso mesmo. Eu acho que todo mundo tem direito de escolha. O direito de escolha que você diz tanto aí. Então me diz aí, por que eu não posso assistir jogo de futebol em outros canais só na sua emissora que eu sou obrigado a assistir? Você vai dizer que é contrato? As outras também têm direito concorrer da mesma forma que vocês. Por que eles não ganham? Agora me diz aí também, por que eu sou obrigado a assistir Fórmula 1 na sua emissora e eu vi um cara prepotente, chato, sabe? Mal educado, que interrompe os outros quando está falando. Agora você diz direito de escolha. Muito bem. Direito de escolha. O que você me diz sobre a PL 6871 de 2010 que não foi aprovada? Sabe o que se trata essa PL, meu amigo? Então eu vou te dizer que todos os jogos deveriam iniciar às 21 horas e 15 minutos para terminar no máximo às 23 e 15, aonde haveria tempo do pessoal voltar para casa dormir para descansar e no dia seguinte estar trabalhando. Mas não, né? Incrível, essa pele foi derrubada, não foi voltada, né? Direito de escolha, meu amigo. Todo mundo quer assistir o jogo mais cedo. Eu, por exemplo, quer assistir o jogo às 20 horas para poder ir dormir umas 10, 10 e meia, no máximo, para no dia seguinte levantar cedinho e trabalhar. Entendeu, meu? Agora, essa PL foi derrubada por quê? Porque tem que começar às 21h50, a hora que termina essa novelinha que vocês passam aí. Direito de escolha só tem para quem está pagando uma madeira legal para vocês, que é o caso da Uber, né? Eles estão pagando uma grana violenta para anunciar nas suas revistas e ainda dá 60 reais na primeira corrida na Uber para quem assina a Globo. Muito bem, está bem explicado por que que vocês puxam tanto o saco da Uber. Parabéns! Acho que o povo não sabia disso daí não, agora o povo tem que saber, né? Vocês não são imparciais. A imprensa tem que ser imparcial, coisa que vocês não são. Vocês tendem para quem está pagando mais. Mas explica, explica para o povo que a Uber também está desviando dinheiro público. Nosso dinheiro está levando embora o nosso dinheiro. Isso vocês não falam, né? Que eles respondem processo por descaminho. Também não fala. Os motoristas estão respondendo na delegacia por contravenção, além de ter o carro prendido, a carteira prendida, por estarem trabalhando ilegalmente, já que há uma lei aqui no Brasil que diz que transporte público só pode ser feito mediante a um veículo autorizado pela prefeitura, pelo estado ou pelo governo. Entendeu, meu amigo? Isso vocês não falam, né? Porque o dinheiro está rolando solto aí dentro. Parabéns, viu, Tramontino? Tem mais um pouquinho. Espera aí, vamos continuar a reportagem aqui que eu quero ver que você vai falar mais um pouco. Essa é dirigida para os taxistas ruins, para os mal educados, para os carros mal conservados e olha, está assim na cidade, hein? Não adianta querer tirar o outro. E todo mundo reclama que táxi em São Paulo é caro. Então não adianta querer tirar o outro. Precisa limpar também e arrumar a própria casa. Bom, como vocês viram, Tramontino não foi imparcial. Pelo contrário, ele foi tendencioso a favor da UPA. Dizendo que o povo tem direito de escolha. Mas, e a Rede Globo? Permite que nós escolhemos os horários desse jogo de futebol, alguma coisa assim? Não, né? Também disse que os taxistas são mal educados. Olha, Tramontino, eu quero dizer o seguinte. Nós temos um órgão regulamentador que controla esse tipo de situação. Se você tem alguma queixa, alguma coisa para falar, vai lá e reclama no DTP. E acaso contra vocês, que essa programação que vocês apresentam é extremamente ridícula e que não agrega nada à cultura, com quem nós vamos reclamar? Nos informe aí para que nós possamos reclamar que a programação de vocês deixa muito a desejar. Outra coisa também que você disse, tá que ser caro? Também acho que o tá que ser caro. Como anunciar na Rede Globo também ser caro, mas isso você não fala, né? Como a gasolina também está caro, não só para você, como para nós também. Como o custo de vida está caro para todo mundo. Então, acho que antes de você falar que tá que ser caro, você precisa ver que nós pagamos impostos. Nós somos legalizados, nós estamos trabalhando dentro da lei. Nós não somos ilegais, nós não somos geladeira. Nós não somos pessoas contraventoras como os motoristas da Uber são. Nós não estamos respondendo por descaminho, porque o dinheiro que nós estamos arrecadando está ficando dentro do país, não está saindo do país. Então, antes de você falar alguma coisa, tirar uma pedra no telhado do vizinho, procure ver que tipo de telhado que é o seu, se é de vidro ou não. Tá bom? Muito obrigado. Espero que esse vídeo seja espalhado pelo Brasil inteiro, principalmente pela comunidade dos taxistas, para que todos vejam como que a Rede Globo trata aqueles que trabalham honestamente. Muito obrigado a todos vocês, um bom dia, bom serviço e boas corridas a todos. Tchau!